Salve galera do canal, aqui nós vamos para o jogo do Baianinho de Mauá Que o Baianinho vai dar uma no pano aqui, eu vou me informar o nome do parceiro Vamos lá, aqui é 500 para quem faz 3 Oi Israel, como é que é o nome do parceiro? Quem faz 5 para o menos é para 500 Como é que é o nome do parceiro? 5, 5, 5 5, 5, 5 É, é de Guaranesa, é 5 de Guaranesa Aqui o parceiro dele é Kim de Guaranesa Faz um favor para mim, arruma um pano único e um giz Só um giz, só um giz Aqui gente, é 500 quem faz 5 Uma no pano Vai lhe dar uma no pano, sem mais Estou gravando E aqui é aquele velho jogo gente, que o Baianinho não pode errar E tampou, tampou assim Eu vou fazer o placar para vocês Não A mesa aqui é assim também A mesa aqui O Baianinho pode ir em tiro ou pode rolar para a boca para ver se o parceiro dá conta E o Baianinho não jogou nessa mesa O Baianinho não deu conta de pôr na boca a bola, né? O Baianinho, dá uma encostadinha aqui Vou colocar a câmera um pouco mais no alto Porque tem muita gente aqui Toda hora o jogador vai ficar em frente Vamos ver Esse banheirinho da conta pra toda essa bola Agora que dessas quatro aqui Quem matou a três Porque as vezes eu vou pro lado Acaba te... Parece que ele se matar o nove Se ele acertar esse treze Em cima do nove e o treze Vai ficar na boca Nossa, uma caçapa A dez e o nove não caiu É um a zero o Baianinho Vou fazer o paquete pra vocês É galera, vou colocar a câmera um pouco mais alta pra vocês Quem faz cinco Um a zero o Baianinho Fiz o placar ali na tabela Me faz cinco Obrigado. Meu parceiro parece que mata bem aqui. Todo jogo que o baianinho arma, o jogo é duro. Eu voltei e fui pegar o microfone pra vocês aqui. Aqui dessas três aqui, o Kim é par. Então essa verde, a azul e a preta é dele. Aqui eu estou colocando por cima, senão o jogador fica na frente toda hora. Aqui está lotado, essa mesa é mesa de torneio. É, a bola foi bem jogada do Kim. A bola com esse partido que o baianinho dá, tem que tirar. O baianinho tem que desarmar o jogo do Kim. Você vai ficar assistindo aqui? Dá um favor pra mim, então marca ali, por favor. Dá um a zero pro baianinho, tá vendo? Mas a hora que você for marcar, marca de quadradinho, não de coisa. Bofão de lado, de quadradinho. É. Isso. O Kim deu sorte de não ser jogado, que além dele errar... Além dele errar, a bola ficou dentro da boca. Esse 11 do baianinho está enroscado aqui, né? Não matou, mas pelo menos ele acabou a caçar pra lá, né? É, galera, é aqui o pessoal que pede pra filmar de frente. Aqui não vai ter jeito, tem que ser de lado e tem que me virar ainda. E tudo pra gente trazer o melhor ângulo pra vocês e não perder nada, nem uma tacada, né? É, o baianinho deu sorte nessa aqui. O baianinho... O baianinho precisa agora dar um jeito daquele sete que tá colado na tabela, dele dar um jeito de armar esse jogo pra ele, né? Espetacular de bola do baianinho, hein? O baianinho, se ele pegar bem, ele pode até descolar esse sete e trancar a parada, hein? E o rapaz aqui mata bem as bolas. Agora... Agora... Agora ele tá por uma. Se ele matar uma, ele ganha. Por isso, o baianinho parece que vai começar pelo onze e vai tentar executar a parada, né? Vê se tá na minha mão e eu ia jogar pra colocar o sete na boca, né? Mas como é o baianinho, que ele tem mais controle de branca, né? Eu teria jogado pra colocar o sete na boca ali pra armar o jogo, né? Olha lá! E o Cobala! 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 O presidente dos Traveco! Que bola do baianinho! Aqui praticamente... Que praticamente foi pro saco E do jeito que Eibaianinho de Mauá Sobrou, ele executa Esse jogo de Paroímpia Ele é um veneno É, gente 2x0, Baianinho Aqui é quem faz 5 Aqui eu tô com o ajudante Aqui o Celsinho São Sebastião do Paraíso Aqui o meu placar eletrônico O Estouro Estouro caiu uma ímpar aqui Deixa eu ver se caiu mais alguma coisa Caiu duas ímpares Estouro bom pro Baianinho O Baianinho se pegar bem nessa aí Se ele mata essa bola Corre o risco do Kim nem jogar Aqui não tem jeito Aqui, gente Saiu o jogo do Baianinho Tem mesa jogando atrás Na frente Mas o pessoal se aperta todo Não tem jeito O Baianinho dá uma no pano Deu mais duas Pra deixar o jogo aberto Agora o 11 Que não passava aqui Passou Tirou a bola da frente Que não dá um jogo E aí Deu mais dois Precisa Até a próxima É a menção É o primeiro Então É Eu quero Isso Eu vou Então Eu vou 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 Olha lá Hum, o Kim O Kim teve uma chance aí Porque se essa bola cai aí A bola cai aí Ele não joga mais não Bola bem jogada do Kim Essa parada tá meio complicado pro Baianinho Toda parada fica complicada pra ele E se o Kim Esnucar atrás dos seis Complica a vida do Baianinho Ele vai jogar matando Mas se ele esnucar atrás dos seis Tá certo que o Baianinho é forte De tabela tudo Olha aí Boa bola Que uma mesa Que aceita bem dessa Olha lá, ele mesmo falou Eu tenho encostado atrás dos seis Aqui o Baianinho Vai abrindo 3x0 3x0 o Baianinho O Baianinho escapou dessa bola Falei aqui na hora Falei aqui das jogadas Vou entrar pra vocês e dar um aperto no Baianinho Pelo amor de Deus Olha lá, ele mesmo falou lá Se eu dou um prego aqui Mas é assim mesmo O Celso já levou o Manopano do Baianinho Sabe que não é fácil O Celso e o São Sebastião do Paraní Está aqui do meu lado Todo mundo curtindo o jogo Esse jogo que o Baianinho dá o Manopano Eu acho que é sempre show É um jogo com muitas possibilidades Jogo de muito raciocínio O Esocha tá filmando ainda O Celso que o Baianinho tem que vender meu O Pedido é no canal Depois de passar no final Para nós aqui Falou E maio Revisión E o cator As bolas apertam muito ruim Aqui o cara tem que Re.... É, aqui tinha que matar A parte estava muito ruim Mesmo assim, o Baianinho tem duas bolas Para abrir aqui O Baianinho tem duas bolas para abrir aqui Que é a amarela E a E a laranjada aqui Que está colada aqui na tabela Complicou mais ainda que o 13 ficou Atrás das duas bolas A sorte do Baianinho Que essas bolas partam bem ruim também Só para chamar o Baianinho do pessoal Do regional Depois daqui Eu sei Eu sei Aonde que é Aonde que é Aqui Ô Opa 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 É Só uma olhadinha para mim Só para ninguém gostar Vai lá Opa Opa Oi Falando para ele cobrar do cara É bom para ele pegar a Coca-Cola É bom para ele pegar a Coca-Cola Caxada 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 Vamos lá, estamos aqui de volta Agora o jogo está tudo armado para o Baianinho E o O Kim tem quatro bolas Quatro bolas coladas praticamente Linda a bola do Kim Se o Kim Enfiar aquele quatro lá por trás do cinto também E complica Olha lá Enfiar o quatro Ele tira o cinto dali Põe o quatro no lugar Complica a vida do Baianinho Olha lá Adoro que o seu Baianinho Essa bola que está aqui é o dez ou o dois? Dez Ah, me enganei, tem um oito aqui ainda Eu que comi, bro Achei que só tinha três bolas só Agora o Baianinho está com mais chance de ganhar a partida do que o Kim, viu? Dificilmente o Kim vai escapar dessa parada aqui Mais uma abridinha para garantir ele Eu acho que essa preparação não foi boa não, hein? É, tá vendo? Ele não conseguiu levar lá na cara do um não Só que se ele for rolar um para a boca lá Pode dar a gaveta para o doze Vamos ver o que que ele vai fazer aí Senhor, o Baianinho acertar um corte desse aí é para acabar com o jogo, né? Ele não foi para colocar um na boca lá para não dar a gaveta É, essa deu quem, gente Três a um Galera, passa aí, deixa seu like Você não deixou seu like ainda Jogo do Baianinho de Mauá Com esse partido aqui Vale seu like sempre, gente Tchau, tchau 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 Tchau É, tem grande chance do Baianinho executar essa parada aí Matar o nove A hora que ele matar essa laranjada Aqui na boca Ele fica na cara do 13 e do 11 Na cara da vermelha e da Pra canhoto tá ótimo Agora é só matar essa Já faz 4 a 1 Ai, bicou a última bola O duro quando a gente bica a última bola O cara fica com todas as bolas pra apertar E passa batido Acaba complicando a parada O Berninho parece que deu sorte Se essa bola passar ele vai levar a sorte Vai tentar sair ali pra levar a branca Pra não sobrar nada É, agora o Kim tem que matar tudo Ele não deu conta da sinuca É, ele não jogou matando Ele jogou pra tirar, né Matando de corte pra tirar a bola É 4 a 1 Não, vem nem zoca É, ele não jogou na água É elagana É, é ele já É, ele só Isso tem que matar Ô Shiny já Onde é o pior É o Tiio Há bem É, oi É, oi É, oi Boquim, Boquim, vamos bater uma foto sua? Ixi, a parada está toda aberta para o baianinho, hein? Hummm, ele foi abrindo ali e acabou colando as bolas. Mas já ajeitou as três, já colocou uma na boca aqui, o 14 aberto, o 2 aberto. É, teve jeito não, o Kim colou o 14, mas não teve jeito. Esse baianinho é um veneno mesmo. É, aqui fechou a série, gente. É, gente, aqui deu baianinho nessa série. Fechou aqui, vamos ver se esse jogo vai continuar. Galera, se tiver mais jogo, eu volto em outro vídeo, beleza? Deixa seu like. Senhor, graças a Deus. Obrigado.